Queridos irmãos, a paz do Senhor, leitura diária referente à lição de número 13 O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, a leitura da sexta-feira que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 6, 12 e 14 A remissão de pecados para o louvor e glória de Deus Diz assim a palavra do Senhor Para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado O versículo 12 A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo Verso 14 O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória Queridos irmãos, aqui vemos ativamente a atuação da trindade na remissão de nossos pecados E o apóstolo Paulo, numa expressão de louvor e de glória a Deus, em cada ação, de cada membro da trindade Ele conclui dizendo, para o louvor da sua glória Quando o pai atua na salvação é para o louvor da sua glória O filho atua na salvação e remissão dos pecados para o louvor da sua glória O Espírito Santo atua selando cada salvo crente para o louvor da sua glória Por isso, queremos convidar todos vocês a participar conosco Para estar conosco todos os domingos, aqui no Templo Central, na Geira de Carvalho Na Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês